As Smart TVs da LG recebem novos recursos todos os anos. A novidade em 2019 é uma tecnologia que melhora as imagens em cor, nitidez e ângulo de visão. O recurso também permite um design mais fino e garante maior facilidade no uso do dia a dia. Essas características definem as TVs NanoCell. Os televisores com essa tecnologia têm cristais microscópicos na tela que filtram a luz e garantem cores mais vivas. Em cenas mais escuras, os detalhes em preto devem ficar ainda mais visíveis, sem aquele aspecto de cores desbotadas. A tecnologia também aumenta o ângulo de visão das telas. A grande promessa é que não tenha perda de cores mesmo se as pessoas estiverem sentadas de lado para a TV. No design, as TVs NanoCell também chamam a atenção por serem muito finas e terem bordas bem discretas. Elas se camuflam em qualquer decoração e parecem até quadros pendurados na parede. O sistema Thinkway AI também está presente nas Smart TVs NanoCell. Ao fazer uma busca, por exemplo, o recurso vai entendendo cada comando que você dá como se fosse uma conversa. O Google Assistente está integrado ao Thinkway AI. Com o recurso, é possível controlar outros dispositivos inteligentes na casa usando apenas a voz. Falando em controle, todos os recursos Smart da TV podem ser acionados com comandos de voz, usando o controle remoto Smart Magic. Quero ver uma série de comédia. E aí, curtiu a tecnologia da LG? Para saber tudo sobre Smart TVs, fique de olho aqui no TechTudo. E aí, curtiu a tecnologia da LG? E aí, curtiu a tecnologia da LG?